Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade. Esse vídeo é muito importante porque é uma denúncia muito grave. E por isso, eu preciso que você deixe um like, que você comente. Não comente palavrões, nada. Porque isso também pode prejudicar o alcance do vídeo. Então comente, coloque ali mais 100 palavras de baixo calão. Queridos, eu recebi essa denúncia através de uma amiga católica do perfil no Instagram, a Camila. Católica lá no Instagram, indico que vocês sigam ela. Ela me autorizou utilizar o vídeo denúncia dela aqui neste vídeo. E é o seguinte, uma página no Kawai, chamada a Igreja Católica Água de Salsicha. Olha para vocês verem. O desdém começa aí já. Eles fizeram uma montagem blasfema, no qual eles pegam, utilizam a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas eles trocam a face da imagem por uma cabeça de macaco. O que eles querem dizer com isso? Além de ser intolerância religiosa, também é ra-isto. Então, meus irmãos, as páginas que promovem esse tipo de situação, elas precisam ser denunciadas. Se você tem perfil no Kawai, denuncie. E tem uma tal missionária, a Ângela Piola, um negócio assim, que parece que está junto dessa situação aí, incentivando, né, esta intolerância contra os católicos, que é aquela mesma missionária que eu denunciei aqui no nosso canal, que desdenhou da morte do Padre Fabrício. Perguntando, ah, o Padre morreu, onde será que ele foi? Já que vocês católicos acreditam no céu, no purgatório e no inferno, onde que ele foi? Ela fez um vídeo, um vídeo chacota com a morte do Padre Fabrício, que era um grande sacerdote muito querido, católico. Mas, enfim, vou colocar aqui a denúncia da minha querida irmã, pra que vocês vejam a situação. Olha só. O que você acha desta imagem aqui? E essa? Você acha isso certo? Pois bem, esse é um vídeo de denúncia de intolerância religiosa e de raciocínio. Quem está promovendo isso é esta página aqui, lá no Kawai, tá? E é triste de ver que várias pessoas estão curtindo e apoiando esse tipo de comportamento criminoso, tá? Aqui, fuçando a página, a gente pode observar que ele tem um grupo, tá? O grupo é Família Anti-Idolatria. Vou pôr aí pra vocês. Quem é que está à frente desse grupo, supostamente? Parece aqui pela foto, né? Que eu vou colocar aqui pra vocês. Essa moça aqui, essa moça, ela se autodenomina Missionária Ângela Piola. Ela se autodenomina Ângela Missionária. E aqui no perfil dela, tá escrito assim, ó. Religião, resposta com base bíblica, Família Anti-Idolatria. Cada um toma conta da sua religião, mas com foco verdadeiro, que é Jesus. Então, ela fala que ela é missionária, que ela leva a palavra de Jesus, mas eu quero saber se ela concorda com esse tipo de comportamento. Porque ela aceitou que essa pessoa fizesse parte da comunidade dela. Tudo isso, supostamente, né? Claro, Missionária Ângela. Nós vamos dar a oportunidade de você se pronunciar. Se você concorda com esse tipo de comportamento. Porque aqui, ó, tem um botãozinho que você coloca, tem a opção de aceitar ou não os seus membros. Então, eu queria saber se você, de consciência, aceitou um membro que tem a imagem de Nossa Senhora parecida como uma macaca. Incentivando o grupo de tolerância religiosa de razão, que será aberto um boletim de ocorrência. E eu vou incentivar todos os meus seguidores a denunciar a página, a denunciar o seu grupo e a abrir boletim de ocorrência também. Então, o que nós queremos saber é o seguinte. Se você vai junto, né, no boletim de ocorrência, como uma incentivadora desse tipo de comportamento criminoso. Ou se você vai se pronunciar dizendo que você não sabia de nada, que você vai excluir essa pessoa da sua página e vai pedir pra essa pessoa excluir a página dela, tá? Nossa Senhora parecida, né, pra quem não sabe, Nossa Senhora, a cada nação, ela aparece representando o povo daquela nação. E aqui no Brasil, ela apareceu preta, representando o povo preto do Brasil, que sofreu com racismo, que sofreu com a escravidão. Então, vocês não estão zombando só da santa, vocês estão zombando de um povo, vocês estão zombando das pessoas pretas do Brasil, que sofreu e que Nossa Senhora veio aqui pra honrar essas pessoas. Essas pessoas se sentem honradas pela aparição de Nossa Senhora. Essa página, né, que postou a foto de Nossa Senhora Macaca, ela é uma página extremamente problemática e criminosa. Tem vários vídeos incentivando o crime de tolerância religiosa contra os católicos. Tem vídeos de pessoas que entram em templos religiosos católicos, fazendo reportagens zombando da igreja, falando que os nossos santos são bonecos, não presta pra nada. Zombando dos nossos padres, falando que nossos padres são gays, né? É, incentivando a quebra de imagens. Então, assim, eu não entendo como que esse povo se diz defensor da palavra de Deus. Eu queria saber onde está na Bíblia que as pessoas têm o direito de fazer esse tipo de coisa com o irmão, com o coleguinha. Você pode não concordar com a religião do coleguinha. Mas fazer esse tipo de coisa, incentivar a violência, chamar Nossa Senhora parecida de macaca, raciocínio. Eu quero saber onde está escrito na Bíblia que isso é correto, que isso é devido. Então, eu aguardo o pronunciamento da missionária Ângela, porque ela aceitou, supostamente, essa pessoa no grupo dela. Que é um grupo que, ao meu ver, está incentivando o crime de tolerância religiosa. E eu quero saber se essa página vai ter a coragem de continuar ativa, depois da enxurrada de boletim de ocorrência e de denúncias que nós iremos fazer. Internet não é terra de ninguém. Paz e bem. Então é isso, meus irmãos. Muito pertinente a denúncia da minha querida irmã Camila, que tem o perfil Camila Católica lá no Instagram. E vamos denunciar. Denunciar a página, denunciar essas pessoas, aqueles que quiserem também fazer o BO a respeito. Também é importante, se tiver advogado vendo aí, quiser entrar com alguma ação, também é muito importante. No Brasil, nós temos uma Constituição que nos dá a liberdade religiosa. Eu, muitas vezes, já fiz vídeo que eu deixei claramente que eu não concordo com muitas coisas que acontecem em outras religiões. No entanto, eu nunca as desrespeitei. As pessoas têm a liberdade de fazer o que quiser da sua vida. Deus nos deu isso. Agora, fazer esse tipo de situação que essa página Igreja Católica Água de Salsicha fez, as pessoas que fizeram precisam, sim, que as autoridades públicas façam o que é cabível por lei com pessoas deste naipe, deste tipo. Então, eu preciso que você me ajude, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam, mas não comente palavras aqui inapropriadas, tá? Porque nós precisamos que esse vídeo chegue mais longe, tá bom, meus queridos irmãos? Salve Maria e Viva Cristo Rei!